E aí galera, hoje estamos aqui com o Honda Fit LX automático Bonito carrinho né, vermelho É, acho uma configuração bonita Ele tá com sensual de estacionamento e tudo mais Eu acho que ele tá com aquele sensor sonar né, que fala Que ele não tem nenhum, sim, é um chicote atrás do para-choque né, não tem os pontos Muito bonito o carrinho Tá lavado e tudo mais Tem um motor, esse aqui é 1.4 Carrinho bacana E o câmbio automático de 5 marchas Bom, vamos aos maiores detalhes Esse aqui você vê que tá com um banco de couro Vamos entrar aqui nele É, o que que esse carro, eu acho muito bacana nele, nos Honda Fit É essa saída, essa porta-copos que tem essa saída com ar-condicionado, entendeu Ele ajuda a gelar bebida, querendo ou não né Eu acho muito interessante E, bom, essa versão aqui já vem com o som integrado no painel O ar não é digital tá, ele é manual mesmo Os comandos manuais, inclusive o de recircular Tudo manual O acabamento é todo em plástico, mas você vê que é um plástico de qualidade e bem montado Você vê que, assim né, não prende muito a fazer barulho de acabamento Um carrinho legal né, pela proposta e preço E, bom, a gente tem vários porta-objetos né, porta-copos Tem uma tomada 12 volts Tem um porta-luvas pequeno aqui, mas tem mais outro aqui em cima também E aqui a gente tem um bom console né Que tem mais uns dois ali, digamos, porta-copos Mas falta apoio de braço né Que era essencial um carro oficialmente automático E, bom, vamos a um espaço interno atrás Bom, regulado pra mim que tem quase 1,80m na frente A gente tem uns quatro dedos É muito bom, acho bom O piso ele é praticamente plano né Você vê que ele é bem pouquinho elevado Então Você vê que você fica muito bem acomodado aqui atrás Dá pra levar cadeirinha de criança tranquilamente Tem cinto de três pontos Tem apoio de cabeça pra todo mundo Então é um carro Que tem uma boa né Uma boa dose de equipamento de segurança com Em relação a esses cintos de três pontos e tudo mais Aqui atrás você vê que é uma porta Aqui é tudo couro né Você vê, couro E aqui é um plástico de boa qualidade Mas você vê que tem muita parte em couro Carrinho legal E essa visão aqui de trás né Ele tem um painel muito amplo Acho muito legal Dá uma sensação assim de De bem estar né Quem tá andando no carro E é isso aí Aqui atrás é Essa mais ou menos a sensação do Honda Fit Aqui O porta-malas é razoavelmente grande Eu não acho muito grande Mas vai pra uma mulher aí talvez Que leve seu filho pra escola Alguma coisa assim ó Você vê que dá pra colocar um carrinho E ainda sobra um espaço aqui Então é legal Gostei do espaço Mas Poderia, se fosse um pouquinho maior Seria bom Mas ele tem aquele sistema ULT né Do banco Você rebate tudo aqui E fica aquela cama aqui dentro Praticamente do Honda Fit Legal isso aí É um sistema aqui da Honda Que facilita muito a vida aí De De quem transporta algumas coisas Interessante E essa aqui Essa versão Ela não vem freio disco atrás Ela é tambor Mas vem ABS sim Agora vamos O que a galera gosta Ao motorista Essa chave aqui Não é canivete Tem apenas o comando de Travar Travar e destravar E colocou aqui Ligou O painel Ele é o Optitron Que fala né Blackout Da Honda No caso Interessante Deixa eu ligar ele Aí você vê que O volante não é em couro Nessa versão também Não tem controles E não tem Não tem a pegada né Que esse volante Querendo ou não É igual do Honda Civic Daquele new Civic Antigo Mas ele não tem a pegada aqui E não é revestido em couro Mas eu acho o design dele Fenomenal Pra mim acho que é o volante Mais bonito que a Honda Já fez E aqui temos um Computador de bordo Tem ali só A seleção das marchas É interessante Tem o marcador de combustível Conta giros E aqui a gente tem Um computadorzinho de bordo Que mostra ali A autonomia Quilometragem do carro Trip Média Km por litro E sim É simples Mas é bem resolvido E tem aqui né Você vê que é o instantâneo É bem resolvido Eu gostei sim E aqui de novo Aquele porta copos Que eu acho muito massa Acho muito legal Esse porta copos E aqui os retrovisores Os retrovisores externos São elétricos O farol aqui na frente Não tem farol de neblina Tem apenas farol Normal né Farol Normal É Não é automático né É tudo manual Aqui tem o Onde você liga O limpador do vidro Também não É automático É Não tem nem Intermitente Esse aqui Então Fica devendo Essa parte E aqui a gente tem né A trava Ante De criança né Para as crianças Não abrirem o vidro Tem aqui o Destravamento E travamento Das portas Tem os Vidros elétricos Nas quatro portas Somente o do motorista Automático né De um toque E é um carrinho Que tem um banco Confortável Tem uma boa visão Daqui Eu gosto muito Dessa disposição Desse carro Eu acho interessante E É isso aí galera Vamos andar No Honda Fit E não tem Luz aqui no para-sol Somente os para-sóis Tem só espelho né E eu acho interessante Então vamos andar nele Bom galera Bora Pro rolê Bom Lembrando A gente está no Honda Fit LX automático Ano 2013-14 Um dos últimos né Da geração Anterior Que saíram É Esse carro tem um motor 1.4 16 válvulas Acoplado com câmbio automático De cinco marchas Esse carro Ele tem 101 cavalos No álcool E 100 na gasolina Ou seja Vamos arredondar Para 100 cavalos Vai Vamos ser mais Condizentes Tem 100 cavalos Esse motor 1.4 da Honda Bom Primeira impressão Que eu tenho Do Honda Fit É Você vê que ele tem Um pneu com perfil alto Né Essa versão Aro 15 É É Eu acho que Um pecado da Honda É Nessa No seat No Fit Eu acho os pneus Muito Finos Sabe Isso compromete Em alta velocidade A estabilidade Querendo ou não Então Não sei Eu acho Compromete um pouquinho Mas assim É um carrinho Você vê que ele é firme Né Ele passa Até certo ponto Uma segurança Mas eu acho que Se tivesse um pneu Um pouquinho mais largo Ele poderia Ser um pouquinho mais estável Você vê que Ele é assim Você vê que Ele tem uma suspensão Bem acertada Ela é durinha É uma suspensão dura Já vou deixando De aviso Eu Na minha Na minha perspectiva Eu acho dura É Mas isso transmite Também um pouquinho De Assim Você vê que ele é bem Ele é bem firme É um carrinho legal Só falta um pouquinho Talvez de estabilidade Em alta velocidade Bom Com relação ao câmbio Galera Esse câmbio De cinco marchas Da Honda Eu acho um tanto Ultrapassado Eu não gosto muito Desse câmbio E eu Gustavo Não gosto desse câmbio Não vou ficar puxando Sardinha Porque é Honda Não vou ficar fazendo Propaganda Eu não gosto muito Desse câmbio Eu acho ele Indeciso Não sei dizer Mas é assim Ele é suave Tem trocas suaves Mas eu acho ele Indeciso Não sou muito fã Ele parece o câmbio Do Azira Inclusive Ele é meio Indeciso Ele é suave Mas indeciso E o motor Você vê que ele Ele tem gás Mas a versão 1.5 Dele As EX O EXL Dependendo do ano O motor 1.5 Vai ter mais força O motor 1.5 Tem 116 cavalos 1.4 Não vai deixar Desejar Mas Vai faltar Um pouquinho De força Se comparado A 1.5 Então Não sei dizer Muito bem Se Se compensa Comprar Talvez A versão LX Eu acho Que talvez Já está comprando Usado Compensasse um pouquinho Mais A versão 1.5 As EX Além das EX Um pouquinho Mais completa Com os controles Do volante Dependendo delas O guard digital O som Um pouquinho Mais bonito Então eu acho Então eu acho interessante Você vê que Esse carro Tem um bom ângulo De extensão Você vê que ele É um carrinho Que Para manobrar Inclusive Ele é muito fácil O volante Muito leve Você vê que O motor dele Esse carro está com 56 mil rodados Muito bem revisado Você vê que o motor dele É muito Muito leve Ele pega muito leve Então é um carrinho Muito legal Motor confiável Motor Honda Geração elétrica Muito leve Assim Um carro Inclusive Para as mulheres Assim Eu não diria Que é um carro Muito bem Para pegar a estrada Principalmente Por causa do motor Se for lotar De pessoa No caso Para quem viaja sozinho No máximo As duas pessoas É tranquilo E tem um espaço Bom para bagagem Mas Não sei Acho que ainda Era aquela dúvida Talvez Acho que compensasse Pular para a Jai X Versão X 1.5 E outro ponto Que eu tenho que Negativar Nesse carro É o isolamento acústico É muito ruim O isolamento acústico Se eu estou aqui A duas mil rotações Três mil rotações Parece que houve Todo o barulho metálico Do motor dentro do carro E eu vou dizer uma coisa Não é só o Honda Fit O Honda City é igual E o Civic Era um pouquinho melhor Mas também Passava muito barulho Para dentro do carro Então assim É um ponto O isolamento acústico Com relação ao motor Eu não acho muito legal não Isso eu tenho que penalizar Infelizmente Eu estou aqui Para falar a verdade Mas de resto Assim É um carro Que tem um banco Confortável Porém suspensão dura Mas um carro Para o dia a dia É um carro Interessante Para a cidade Também Um carro bem pensado Diria que é um carro ideal Para a cidade Para a estrada Se você for uma pessoa Que viaja muito Um motor 1.5 Seria mais ideal Até por ter mais torque Mais potência E tem um bom espaço interno Atrás Um carro Digamos aí Para a cidade de família Que eu acho Que eu super recomendo Um carro que dá Baixa manutenção Tem que sempre manter em dia Somente aquela Aquela questão Das regulagens Da folga Das válvulas Dos rondas A famosa Regulagem de válvulas Então tem que sempre Mantém em dia Então é interessante É isso aí Então eu Não sei se eu Talvez compraria Um carro aí Na faixa dos 40 41 40 mil Nessa versão LX automática Aí a questão Nessa questão Não sei se eu compraria Talvez eu pensaria Em outros carros Não sei se Eu gostaria muito É um carro assim Que É do gosto Eu não me agrado Assim Para mim Homem Não sei Mas é um carro Com certeza Se você está buscando um carro Com até certa economia De combustível Eu acho legal Bom Acho que já Vou colocar lá É Então é isso aí Valeu galerinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá